Hoje aqui no Rapidola vamos fazer mais uma questão de integral por substituição, só que será melhor, será uma integral definida, roda a vinheta que é Rapidola. Eu quero calcular a integral definida da função log natural de x dividido por x, quando x varia do intervalo de 1 até o número e. Para você calcular essa integral definida, primeiro você tem que obter a primitiva da função log natural de x dividido por x. E a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar esse log natural de x, vamos chamar ele de u e observe o que acontece. Vou fazer aqui no canto, o meu u será o lnx, o log natural de x, e aí você vai derivar esse u em relação a x. Você vai calcular a derivada de u em relação a x. Não esqueça que a derivada do log natural de x vale 1 dividido por x. E aí você tem que esse dx aqui está dividindo, passa multiplicando, portanto nós vamos ter aqui que du será 1 dividido por x dx. E olha só, eu quero obter primeiramente a primitiva da função log natural de x dividido por x. Poxa, eu chamei aqui esse log natural de x de u. Então se eu batizei por u, então aqui no lugar de log natural de x, irei colocar u. Vai ficar a integral de u, mas observe um detalhe importante. Bem aqui eu tenho o número 1 subtendido, então eu tenho aqui 1 dividido por x dx. Observe aqui ao lado, eu tenho 1 dividido por x dx, ou seja, esse 1 sobre x dx vai ser quem? O du. Então aqui você coloca du. Agora ficou fácil, ficou rapidola. A primitiva de u vai ser u elevado à segunda dividido por 2 mais c. Mas calma, porque esse u você inventou, não tinha no enunciado da questão. Quanto é que vale esse u? Esse u é o lnx. E aí você substitui no lugar de u, log natural de x, só que é u elevado à segunda dividido por 2 mais constante. Mas observe que eu não quero na minha questão a integral indefinida. Eu não quero a primitiva, eu quero a integral definida. Aqui está o intervalo de integração de 1 até e. O que é que eu faço? Eu pego essa minha primitiva, vou escrever aqui ao lado. Agora você vai substituir o máximo, depois menos o mínimo. Não esqueça do seguinte, esse ln quer dizer log de x na base e. Então agora eu vou substituir o número de Euler, primeiramente. Olha só como vai ficar. ln é a mesma coisa que log na base e do valor do x, que no meu caso x é o próprio e. Elevado aqui à segunda dividido por 2 mais a constante. Agora menos você substitui o mínimo, que é o número 1. Vai ficar ln, ou log na base e não vai importar, ln de 1 elevado à segunda dividido por 2 mais c. É muito comum, quando você calcula a integral definida, você não coloca a constante do lado. E não coloca devido a esse teorema da variação, que quando você substitui o máximo menos o mínimo, esse c sempre vai cancelar. Mas eu deixei aqui para que você observe isso rapidola. Olha lá. Aqui não esqueça de um detalhe importante. Log de E na base e, toda vez que esse número é igual a esse, o resultado vale 1. Então aqui vai ser o número 1, e aí eu tenho 1 elevado à segunda, que vale 1. Então aqui eu vou ter 1 dividido por 2 mais c. E aqui eu tenho log natural de 1. Não esqueça que log de 1 em qualquer base, dentro das condições de existência, esse carinha aqui vale 0. E aí eu tenho 0 à segunda, que é 0, dividido por 2 é 0. Aí menos ou mais 0 não vai fazer diferença. Vou colocar menos 0 aqui, mas não faz diferença. Menos com mais, menos c. Aqui, ó, patiaca, patiaca, por isso que a gente não coloca quando é integral definida à constante, porque ela sempre cancela e aí não há necessidade. E aí, meio menos 0 vai dar meio. Aqui está o resultado da nossa questão. Quer saber mais sobre cálculo? Assista a nossa próxima aula e se liga sempre aqui no canal Rapidola. E aí, meio menos 0 vai dar meio.